Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilane e eu sou a Lidia. Esse é o albergue no teatro e hoje nós vamos falar sobre a peça Injustiça da Companhia de Teatro Heliópolis. Gente, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo. No dia que a gente foi assistir essa peça de teatro, ela era paga e quando puder e assim na recepção tinha uma pessoa perguntando para a recepcionista, que provavelmente faz parte da companhia, como que era essa peça, como que ele não conhecia muito bem. E ela falou assim, olha, não é um teatro convencional. E eu disse, graças a Deus! A peça chama Injustiça e o tema principal é sobre o Cerol, um garoto da favela que cometeu um crime. Mas e aí? Será que foi legítima defesa? Como foi esse crime? Aí fica o julgamento no decorrer da peça e mediante isso passa por diversas circunstâncias sobre o que nós vivemos da injustiça no nosso dia a dia. Então tem injustiça social, injustiça no trabalho, injustiça, vários tipos de injustiça. É um conglomerado. E aí a gente se percebe, se coloca em alguns lugares, assim, empaticamente ou de forma catática. Logo que a gente entra, é aquela energia, aquela emoção. A primeira cena é muito forte, tem muita sincronia de palmas, tem muita energia na dança, muita coisa, assim, muito pra frente, muito forte, que te dá aquela energia, essa que te toma, assim. E na cena seguinte tem uma perseguição entre militar e civil. É uma cena super forte, muito envolvente e que eles, sem falar nada, realmente falam tudo. Eles deixam tudo muito claro ali o que a gente consegue, infelizmente, ver no noticiário, vivenciar na periferia, vivenciar em qualquer lugar hoje em dia, infelizmente. E essa cena, além dela ser bastante informativa, ela é muito bonita e bem feita. A iluminação é toda lateral, então você já quebra aí um paradigma de iluminações, né? Ou só tem de trás, ou só tem de baixo, ou só tem isso aqui lá. E essa é a lateralzinha. E a perseguição tem em conjunto a sonoplastia muito bem feita, que tem barulhos de tiro durante. E durante os tiros, as pessoas caem mortas. E até nisso, tem sincronia. A peça você percebe o tanto de trabalho corporal e o tanto de trabalho de ensaio que teve. Porque ela não deixa a desejar em nada essa parte. E também nessa cena ficou uma frase muito latente pra mim, que é Também morre quem atira. Então ali tem gente morrendo, tem gente recebendo tiro, tem gente atirando. E fica aquele conflito ali o tempo todo. Também morre quem atira. Também morre quem atira. Inclusive vale salientar que o jogo que eles fazem com o braço enquanto atiram, e quando eles se transformam de atiradores à vítima, É muito legal ver essa transformação que vai de uma coisa pra outra. O mesmo ator tem o corpo de quem atira, e o mesmo ator tem o corpo de quem morre. Durante essa cena da perseguição, é tão tensa, é tão forte, e a sonoplastia é tão intensa, que no final, quando tudo acabou, eu fiz... Sabe? Acabou. Acabou. Passou, não vai ter mais nada, porque você fica naquela tensão, como se tivesse assistido um filme de ação, aquela coisa. Eu acho que até pior, é como se tivesse assistindo aqueles jornais policiais mesmo, né? Que você sabe que é verdade. Então fica tão crível tudo aquilo, não fica como uma ficção pra gente, fica como um real mesmo. Por isso fica toda essa tensão. Na cena que vem em seguida, e por que eu tô falando cena? Porque elas são cenas isoladas que se complementam. E tem, inclusive, uma transição entre uma cena e outra. O que vai acontecer entre uma cena e outra. Então, nessa cena que vem a seguir, já é a cena da justiça mesmo. Que tem o advogado, a advogada lá, que é promotor, tem o juiz, e aí a gente vai ver todo o julgamento ali. Durante a transição dessa cena, vai dar esse início, vai chegando várias pessoas passando, com muito elemento cênico. Então tem carrinho de documentos, tem os documentos em si, daqueles documentos como se fossem processos, talvez até sejam, porque eram enormes. Tem censário, tem carrinho de limpeza, tem um monte de elementos. E mesas de escritório, e tudo isso seguido com uma série de coreografia. Então, o advogado tá ali, levanta, desce, lê um documento, senta, argumenta, a mesma coisa com a promotora. E assim vai até chegar o, como seria assim, a formação da cena para se iniciar pro público. Então, é como se a gente estivesse assistindo alguma coisa, e ela vai se montando, pra gente assistir a cena final. Nessa transição de vários elementos, também entra a faxineira. E ela tá lá fazendo da limpeza dela, e senta na mesa. Nisso, um outro personagem pega e coloca o processo em cima dela, como se ela não estivesse ali, não existisse. E ali fica muito claro a evidência do preconceito. Não de raça, como a gente já titula aí muitas vezes, mas o preconceito social de classe, né, infelizmente. E ali, como eu sou advogado, eu nem olho pra quem tá inferior a mim. E fica essa mensagem. E mediante o que a Lidia falou de ter vários elementos cênicos, todos esses elementos, eles possuem signos, têm significado, têm objetivo em todo o decorrer da cena. Nessa cena de transição, é lógico que existe de novo a música, a sonoplastia muito marcada e muito presente. Ela complementa, assim, completamente a cena. Se não fosse a sonoplastia, a cena ficaria completamente doida. Tipo, ó, o que tá acontecendo, meu? E essa banda que faz a sonoplastia ao vivo é 100% feminina. Então você vê as meninas lá tocando um violoncelo, e de repente vê a menina tocando um, sei lá, um tambor, e de repente ela tá tocando um violino. E as meninas tocam, cada uma toca um monte de coisas, são plurais e são muito talentosas. Você fala, gente, é que é tanto, né? É muito orgulho de ver ser uma banda feminina, né? Totalmente feminina. Durante a cena do julgamento, é mostrado o ponto de vista do advogado e o ponto de vista da promotora, falando referente ao Serol. Então, o advogado dá suas explicações, a promotora suas explicações, tem os protestos básicos de sempre, então é uma cena clássica, normal. Só que, devido ter tanta informação a ser passada, essa cena fica um tantinho ralentada, que a gente faz um pouquinho, mas ela passa. Então, ela passa a informação e ela é necessária. Talvez ela fosse um pouquinho mais curtinha, a gente ficaria mais espertinha o tempo todo. Depois dessa cena, mesmo um pouco ralentadinha, ele tem, como eu falei, bastante informativa. Então, eles trazem à tona diversos casos reais, nos citando como aconteceu vários crimes, pessoas que sofreram injustiças. E a gente, tipo, caramba, eu tinha até esquecido desse caso, que ficou várias vezes na mídia, mas a gente passa a esquecer. Por quê? Porque acontece sempre, e sempre um atrás do outro. E a mídia não fica tanto em cima como a gente gostaria. Então, ele nos traz à tona isso e é muito bacana essa parte. Em seguida, tem uma cena magistral de todos os magistrados, inclusive, né? Ficou algo assim. Pessoas ali, que talvez fossem advogados ou juízes, tomando um café e fazendo uma espécie de coreografia, que também vai ser uma ali, uma transição. Vem, é muito bacana essa cena também. Aliás, todas as cenas a gente fica bem surpresa com a qualidade e com a destreza que ela foi executada. As cenas ficaram muito bem feitas mesmo. E depois disso, vem um personagem, que era um índio, entregando uma bandeira. E essa bandeira mancha as mãos dessas pessoas, dessas pessoas com togas, assim, de sangue. Então, faz uma clara referência a tudo que vem acontecendo com as nossas terras indígenas, que as pessoas acham que tá too much, né? E muita coisa pra eles. Nossa, eles que tinham o Brasil inteiro, agora tem alguns hectares. É demais, né, gente? Realmente. E faz essa crítica muito clara e de forma muito artística. E por fim, a última cena também tem uma transição incrível. Incrível, gente. Não, é sério. É muito incrível. As pessoas, os atores, vão trazendo punhados de terra pro palco. Aí você pensa o quê? É um tiquitinho. Não, querida. Vem trazendo de sacas. Sacas. E derrubam lá. E fazem, tipo, umas listras. Essas sacas de terra vão se transformar numa lavoura. Então, ali vai se tratar outra cena que ficou também majestosa. Na verdade, essa peça é cheia de simbolismos. Ela é muito particular. E eu achei incrível. E é paga enquanto puder. Gente, é sério. Vá! Então, vá! Porque, por enquanto, a gente ainda tá tendo alguns fomentos que nos permitem isso. E permitem que a gente possa assistir essas imensas obras-primas. Aí você fica pensando. Eles estão todos de branco. Todos os atores de branco mexendo com areia preta lá. E eu penso. Coitada de quem lava aquilo, meu Deus! Porque eles fazem peça de sexta, sabe? Domingo. Tipo, ah, meu Deus, que eu botei essas roupas limpas. E essa cena é muito marcante também. Porque ela traz de volta o cerol. Então, ela dá uma arrematada ali. Traz a vozinha do cerol. E traz outros elementos bastante emocionantes, assim. E fica um desfecho muito bonito. Muito bem feito. É uma peça que mescla todos os momentos de injustiça que nós vivemos até hoje. Desde a escravidão até agora, que infelizmente continuamos com o racismo. Continuamos com diversos tipos de injustiça. E ela, essa peça, trata de forma genial todas elas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhar o nosso vídeo e dar aquela curtida que ajuda muito. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo, arroba o albergue 72. E como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro! Tchau!